Sou o Val Arruda, telefone 449-9876-4531 Vou tentar imitar uns artistas, igual no outro vídeo Agora vou fazer no som Lourenço Lourival Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim O Leonardo Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei César Paulinho Viva em Floral Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer O Jororó Mas o tempo passa E me esqueceu Ralf Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Eu adoro Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chega a minha vez Chega a minha vez A saudade Vai querer voltar Segue o rei Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda